www.myfifashop.com compra coin pelo melhor preço e com 100% de segurança olá pessoal daqui é o Rafael Lyon e hoje trago-vos o time a time outra vez desta vez trago algo diferente isto eventualmente vai ser uma série não sei, o FIFA 15 já está quase a chegar não sei se vai continuar esta série mas esta série chama-se a tua equipa é a tua equipa, esta equipa foi recomendada pelo ganhador99 ele quis que eu fiz esta equipa e a mostrá-lo fazer um jogo com ela e como podem ver na baliza temos o Petraché nos centrais temos o Kompany e o Koscielny mas ele não é a equipa dele como podem ver que a equipa dele é esta e basicamente ele meteu algumas cartas especiais eu tenho um Koscielny carta informe porque não tem coins não tem coins suficientes e tive que recorrer a carta normal peço imensa desculpa se é que queria não tem isso para meter esse informe só que os coins é que prejudica é um pouco a matéria do plantel mas pronto e depois aqui o James Rodrigues eu meti o informe eu meti a carta man of the match eu meti este ele também colocou o o Moreno carta azul Tocs Moreno não tive possibilidades de coins tive que comprar em carta normal ele está num clube diferente e meti um clube antigo então depois meti aqui o quadrado o Klichy e o Johnson e como pontas de lança o Falcão e o Jackson Martinez ele tinha em carta Tocs e monta portanto perdadores cá está a equipa do ganhador 99 ele então fez esta equipa e vamos ver como é que é como ela se comporta vamos lá encontrar o nosso adversário e vamos ver com este jogo corre ok vamos ver então a equipa dele equipa de 81 do overall real é uma equipa espanhola temos ali uns bons centrais digamos mais ou menos lateral mais ou menos pontas de lança temos que ter muito cuidado as pontas de lança são muito fortes portanto portadores vejam como é que este jogo corre vamos ver olha Moreno vai Moreno aí está Moreno tira o remate iiiiiiii defesa de Diego López ah pá ok bora vamos pegamento e o está lá dentro o Falcão este Falcão nos cantos o Falcão é o rei é um grande capriciador tem 89 acho que tem 89 tem 90 portanto perdadores cá está o nosso primeiro golo 1-0 é nossa vai tira bem jogado Moreno Jackson aí está para Jackson aí está Jackson Jackson tira o remate Jackson iiiiiiii grande defesa defesa e golo wow eu pensava que guarda-redes ia secar a bola para fora Diego López agora foi o grande pato de perdadores grande pato ali a grande assistência de Jamens Rodrigues penso eu e Jackson a finalizar com sucesso 2-0 Moreno ok Moreno vai bem cruzamento Falcão e finalizar com sucesso e está lá dentro Falcão mais uma vez este ponta de lança é um espetáculo a única coisa que falta para acrescentar nele é velocidade se não fosse se ele tivesse velocidade era um grande ponta de lança portanto perdadores 3-0 não sei o que é que ele vai fazer ok desistiu ok perdadores nosso adversário desistiu então vamos é esta equipa a equipa do ganhador 99 eu sei que foi muito curtinho mas aí está a equipa do ganhador 99 ali o Petrasche vou novamente repetir o Petrasche o companilio Johnson Klichy Quadrado Guarino Jamens Rodrigues Moreno Falcão e Jackson Martinez portanto perdadores os 3 jogadores os Jamens Rodrigues o Falcão e o Jackson Martinez foram os 3 jogadores que tiveram um bom desempenho e é então se vocês também querem fazer uma equipa para mim como fez o ganhador 99 façam a equipa no site foothead.com é um site que podem fazer plantel etc e então aí podem mandar fazem safe da equipa e depois manda um link nos comentários para eu ir lá ver e depois fazer e depois a mostrar e é então como o FIFA 15 já está a aproximar-se e não sei se esta série eventualmente vai continuar ou é tua equipa porque o FIFA 15 no começo vai ser um pouco complicado os jogadores não estão mais caros obviamente né então se vocês gostaram cliquem no gostei e adicione os vídeos aos favoritos também não se esqueçam de seguir nas redes sociais para não perder nenhuma atualização ok predadores então muito obrigado por assistirem fiquem bem e até a próxima